Fala galera, hoje a Rupi enviou mais uma caixa pra gente abrir aqui né, vai ser o unboxing do Rupi Whistler né Mas primeiro antes de começar o pauzinho, eu tenho que falar algumas coisas aí pra vocês Eu convertei com os caras da Rupi, a gente vai fazer um concurso E nesse concurso a gente vai sortear um quadro Rupinário Então fica ligado aí nos próximos vídeos que logo logo a gente vai sortear esse quadro, beleza? Então já segue o canal da Rupi aí, o canal da Rupi vou deixar na descrição aí o canal deles Também segue o Instagram deles também, que é muito importante, segue os dois Pegue a página no Facebook deles, também que é RupiBytes, depois vocês acham o que vocês acham E galera, eles também estão ajudando mais vocês agora Agora eles me deram, eles reformularam o cupom de desconto, galera Agora vai ser, o cupom vai ser RUPiHIDER15, é um cupom de 15% de desconto E esse cupom vai valer até o último dia de Fevereiro Então se você quer comprar seu Rupi, seu Naja, qualquer um dos dois Qualquer peça da Rupi, qualquer quadro da coisa, mano Qualquer coisa, tudo que tem no site, usa o cupom RUPiHIDER15 Ele vai até o dia 28 de Fevereiro, tá vendo? Então teve um aumento aí, então né Então vai ser mais conto pra vocês Então se você quiser comprar o RUPiHIDER ou o Naja, pode levar o meu Itaco, o cupom Vai até o dia 28 de Fevereiro aí, galera Então corre lá, compra qualquer coisa Pode ser Selim, pode ser Guidão, compra o que você quiser lá, galera E galera, pra começar também O que vocês vão falar assim, nossa, e o quadro antigo? Galera, o quadro antigo eu vou vender Não vai dar pra sortear, porque os pneus da minha Rupi Tá muito ruim, tá ligado? Meu pneu, meu pneu, tem que ser com 3 anos de uso Eles estão tudo livres já, tá ligado? Então vai ter que vender o quadro pra comprar pneu pra Naja E também tem que, tem que, esse quadro aqui também, né, galera Então vai ser que tem investimento nele Então, né, quero que você entenda isso Mas beleza, então, fica assim então Logo, logo vai ter o sorteio do RupiNaja aí pra vocês, né, galera Então vamos abrir essa caixa aqui, né Vou ver como é que é a gente, ó, abrir aqui Tais Tais Aqui ó, já ficou na rua, tá bom agora que não corta as fitas, ah cara, tô ansioso pra ver se parece muito bonitinho, mas isso aí, vou cortar aqui, é agora hein galera, tem mais fito aqui, nossa velho, que quadro bonito mano, meu Deus velho, muito bonitinho cara, nossa velho, olha galera, vai ter umas manopla da RUP, olha que da hora, umas manopla aqui ó, com trava né, olha que da hora galera, essa manopla, vou deixar o link dela aí na descrição também, o link dela e do quadro, vai estar tudo na descrição, se você quiser comprar, né, olha que bonito essa manopla galera, da RUP mano, olha o anelzinho, cara, muito bonitinho velho, olha, muito da hora né galera, vou deixar o link dela na descrição então aí, né, então bora, pegar o quadro agora né galera, é agora hein galera, olha isso galera, caralho muito bonitinho esse quadro velho, olha que da hora velho, nossa mano, muito bonitinho cara, muito da hora, olha aqui galera como é que é da hora, optei pelo branco mesmo né, gostei mais do branco, olha essa escrita aqui em cima dele, que bonitinho galera, olha aqui ó, escrito Whistler, que da hora velho, gostei muito desse quadro né, então galera, esse aqui é um quadro aqui que vai ficar igual eu ia fazer com meu quadro antigo né, meu quadro antigo ia montar no estilo mais de Dirty Jump Street, então vai ser esse quadro que eu vou montar pra Dirty Jump Street agora né galera, é esse que eu vou montar agora, então vai ficar bem da hora né, ele tem um tubo mais fininho né, pra Dirty Jump Street, vai ficar muito na hora né galera, então né galera, ele vem aqui com suporte de guia também né, e esse quadro galera, agora ele pode usar a suspensão Double até 50mm né, ele vem com esse suporte pra guia de corrente né, muito da hora galera, olha embaixo dele aqui também ó, bem da horinha, ele é bem levinho galera, vamos montar pra em cima que vai ficar muito da hora né mano, cara gostei muito velho, muito da hora velho, sinceramente, muito bem, eu fiquei demais, bem levinho, aqui ó, os detalhes dele aqui ó, aqui embaixo, aqui ó, cup feito por quem anda, aqui ó, muito da hora, essa vez, essa versão do quadro, versão 2018, ele tá tá escrito um pouquinho mais pra baixo ó, ficou um detalhe da hora embaixo, olhando assim embaixo, mas é isso aí galera, olha que daorinho que fica, gostei muito bem pra caramba mano, muito bonitinho, ele é bem leve né, isso que é da hora, a solda deles aqui ó, bem feita as soldas, vou te mostrar aqui a qualidade das soldas ó, bem feita e tal, muito da hora né galera, aqui a caixa de direção dele, certinha, mas então galera, logo logo vou tá aí montando ele né, então não tem um prazo certo, ah vou montar daqui um mês, não galera, eu tomo algumas peças aqui já, logo logo vou mostrar as peças que eu vou fazer, eu vou montar nele, algumas peças que ainda vai faltar ainda né galera, galera, então fiquem atentos que logo logo vai ter um sorteio do Rupinage galera, então espera, só aguardem aí galera, logo logo nos próximos vídeos, fiquem bem atentos que logo logo vai ter um concurso pra participar pra, que vai ter um sorteio de um Rupinage né galera, então, eu tenho a dizer do quadro, muito da hora, achei muito bonitinho galera, bem leve, ele é muito leve cara, isso que impressionou, vou deixar o link dele na descrição aí, lembre-se galera, o cupom que é RupiHider15, né, que é 15% de desconto, vale até o dia, até o último dia de fevereiro né galera, e também galera, segue o canal da Rupi aí, vou deixar tudo na descrição, e também o Instagram deles né, pra vocês ficarem bem atentos aí, logo logo vai ter o sorteio do Rupinage, então é isso aí galera, like, favorito e falou! Boom!